Fala Rapi, beleza? Eu sou o Gaspar, hoje vamos falar sobre os Incríveis, a famosa franquia de animação da Pixar que nos apresenta uma família de super-heróis que vivem em um mundo onde os super-poderes são proibidos. Mas você já se perguntou se há mais alguém com essas habilidades especiais nesse universo? E se eu te dissesse que uma das personagens mais queridas e carismáticas da saga pode ser na verdade uma super dotada de inteligência e outros poderes misteriosos? Sim, estou falando dela, a incrível Edna Mould, a diva dos super-trajes. Essa mulherzinha tem muito mais estilo do dedo mindinho do que eu na vida toda, com aqueles óculos enormes e aquele jeito sarcástico, ela manda muito bem no mundo fashion dos super-heróis. A parada é que, por trás desse visual único e do talento absurdo para criar roupas que até o gelado acha incrível, sempre fiquei me perguntando se tem algo a mais na história dela, tipo, será que ela é uma estilista de alta categoria ou tem uns super-poderes escondidos no armário? Imagina que loucura se a Edna além de desenhar esses trajes maravilhosos, também tivesse uns truques secretos na manga, tipo, sei lá, controlar tecidos com a mente ou ter super-olhar que enxerga o estilo até nas pessoas comum seria demais, mas sei lá, às vezes a mágica está na simplicidade, né? Quem precisa de super-poderes quando se tem um senso de moda afiado e uma língua afiada? De qualquer forma, Edna Mould é daquelas que deixa a gente se perguntando o que mais ela esconde por trás dos panos. Vamos entrar nesse assunto sobre a Edna Mould e seus possíveis super-poderes, se segura na cadeira, que a teoria hoje está quente. Primeiro, bora falar da aparência dela, no mundo dos incríveis, a galera normalmente tem uma vibe que dá dicas dos poderes, tipo, o senhor incrível, todo musculoso, a violeta, toda misteriosa e tímida, essas paradas. A Edna, né? É baixinha pra caramba, quase do tamanho do Zezé, só que eu acho que isso não é só porque ela é pequena não, pode ser que essa estatura e a cabeça grande seja um tipo de versão física dos super-poderes dela. A teoria é que a Edna manda muito bem na inteligência, tipo uma super-inteligência que faz ela criar essas roupas maravilhosas, mas ó, não para por aí, eu suspeito que ela guarda outros poderes na manga, só que mantém tudo em segredo, tipo uma jogada de mestre. Imagina só, além de ser a rainha dos trajes, ela ainda tem os super-poderes na reserva, seria tipo um combo completo, né? Enfim, o super-poder número 1 da Edna é a capacidade de criar trajes que desafiam todas as leis dos tecidos normais, tipo, eu sei que isso é apenas um desenho animado, mas vamos combinar que o tecido dela é tipo de uma outra dimensão, né? As roupas da Violeta, por exemplo, não ficam invisíveis por acaso, mas o traje que a Edna cria, sim, e olha que não para por aí. Esses super-trajes aguentam o tranco de tudo, mano, altas temperaturas, bala, laser, eletricidade, até lava, lava, cara. Eu já queimei a língua com uma pizza quente, imagina encarar lava, e tem mais, os trajes se adaptam aos super-poderes dos heróis, tipo o do Flash, que estica quando ele sai correndo feito louco, e não é só isso, Edna manda ver nos acessórios também, óculos de visão noturna, disco de gelo, controle remoto top para o Senhor Incrível, mano, isso não é só moda, é ciência de outro planeta. O ponto é que a Edna não é só um estilista comum, essa mulher tem um conhecimento científico e tecnológico que vai além do que qualquer humano normal teria, ela é tipo uma mistura de estilista e gênio da tecnologia. A casa da Edna, que cá pra nós, é mais uma mansão high-tech do que uma casa comum, dizem que as aparências enganam, né? Parece que não tem muita segurança física, mas quando você começa a cavar, descobre que é quase uma base militar de tão protegida. Tem voz e retina scan, câmera de isolamento tecnológicas, até um foguete escondido no jardim. Fala sério, quem precisa disso tudo só para desenhar uns trajes incríveis, a Edna não tá de bombeira não, ela pode ter uns poderes não identificados, tipo defender a casa dela na base da super inteligência. O lance é que ela é sempre falada, que é o design exclusivo dos incríveis e do gelado, e isso no mundo dos supers é tipo falar, vem atrás de mim se tiver coragem. Os heróis tem inimigos, o governo tá de olho, e os trajes são tipo um bilhete de identidade, mas a Edna, pfff, zero medo. Parece até que os heróis que ela ajuda, tem um pé atrás com ela, tipo temor, mas não ao contrário. Esse vídeo me deixou pensando, que a Edna não precisa de um exército protegendo a casa, porque ela mesma é arma secreta. Outra prova é como a Edna lida com o Zezé, o bebê mais poderoso do universo, essa mulher não é só uma estilista, é uma super mãe com super poderes próprios. Dá uma olhada, o senhor incrível não tava dando conta do recado com o Zezé, que tava se transformando em um bicho a cada minuto, virando fogo, gelo, ralho, se teletransportando, um caos, o pai tava lá, exausto e quase pirando. Mas quem resolveu a parada? A Edna, claro, ela cuidou do bebê super poderoso, observou cada truque que ele fazia, e ainda desenhou um super traje para ele. A mulher é tão ninja, que até soltou uma, faria tudo de novo com prazer, tipo, isso não é coisa de gente comum né, e não para por aí, ela solta umas pérolas do tipo. Como assim Edna? Isso só reforça a teoria de que ela é tipo a super mãe dos supers. A Edna não só cuida dos supers com uma facilidade que deixa a gente de queixo caído, mas que ela pode ser uma super. Será que a Edna Molt é uma super mãe com super poderes? Eu não duvidaria não. Então, lá na reta final, o gelado tá na vibe de enviar as crianças direto para a Edna para sua segurança. Peraí, se ela fosse uma humana normal, por que raios ele faria isso? Será que o gelado é meio doido de confiar a vida de três crianças super poderosas a alguém que não tem super poder nenhum e poderia ser pega por vilões a qualquer momento? O gelado não tá maluco, ele sabe mais do que a gente imagina sobre a Edna. Tipo, ele confia tanto nela que manda as crianças de olhos fechados. Por quê? Porque talvez a Edna tenha uns truques na manga que a gente não faz ideia. Pode ser que ela tenha uns poderes que só aparecem em situações extremas ou que ela mantenha escondido para não virar alvo. Imagina a Edna sendo uma das super heroínas mais poderosas, mas escolhendo usar sua inteligência e talento para ajudar os outros nos bastidores ao invés de sair socando o vilão na linha de frente. Essa teoria faz a gente repensar tudo sobre a Edna, né? Será que a mulher dos trajes é também a mulher dos super poderes secretos? Edna, que mulher é você? E aí, o que você achou dessa teoria? Você acha que a Edna tem super inteligência e outros poderes? Você gostaria de ver mais ela nos próximos filmes? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você não viu o nosso último vídeo, vou deixar ele aqui no canto esquerdo para você dar uma olhada, beleza? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para que não perca nenhuma teoria assim que sai no canal, beleza? E lembrando, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo e... Nada de capa!